Avenida 67B na região da 44 interditada Caminhões dos bombeiros, pessoas feridas, vítimas sendo socorridas por terra e também pelo alto E muitos curiosos registrando tudo Afinal, a situação está tensa, houve uma explosão dentro desse shopping Nós utilizamos aqui 8 viaturas do corte bombeiros Uma média de 30 homens trabalhando com dois cães farejadores Que foram utilizados para rastrear essas vítimas sobre os escondos A boa notícia é que nada disso aconteceu, ou seja, tudo foi uma simulação Esse tipo de trabalho é importante para o corpo de bombeiros Para que eles possam colocar em prática tudo aquilo que eles já sabem Para o prédio, mais importante ainda Pois é possível averiguar a situação da segurança Afinal, são mais de 1.300 lojas e só no ano passado Foram mais de 8 milhões de clientes São simulados que a gente faz todo ano A gente faz justamente para isso, para a gente se preparar para qualquer eventualidade Fazendo isso, num caso de sinistro, a gente vai estar preparado Tanto a nossa equipe, como a equipe de brigadistas Com o apoio do bombeiro, da polícia militar Graças a Deus a gente tem feito isso anualmente e tem dado certo O responsável pela Brigada de Incêndio, que trabalha dentro do shopping Diz que essa foi a terceira simulação que eles participaram Todos estão felizes com o resultado O resultado foi positivo, lógico que tem nossos pequenos erros E é para isso que a gente fazia um simulado, para poder corrigir os erros Mas esse ano estamos mais alegres Toda boa simulação tem que ter atores Olha esse grupo de funcionários e voluntários Todos estão feridos e felizes Felizes por terem contribuído com o trabalho E claro, principalmente porque toda essa tragédia não aconteceu de verdade Foi muito bom, muito real Desci e pareceu mesmo que eu estava sendo atendida Você estava trabalhando como um dia qualquer De repente, pá, uma explosão Graças a Deus era uma simulação Mas se isso acontece de verdade aqui Vai ser um problemão, né? Por isso que é importante ter esse tipo de trabalho É verdade Foi um susto, né? Mesmo a gente sendo uma simulação, a gente assusta, né? A perna começou realmente a doer Porque eu estava com a perna fraturada A mão adumenceu lá do nada também Mas foi tudo tranquilo Essa vendedora conta que chegou cedo para trabalhar Mesmo sabendo da simulação, ficou tensa quando ouviu a explosão Ela diz que viu toda a ação e que vai trabalhar mais tranquila Ao ver o trabalho de todos os envolvidos no salvamento Realmente é um preparo que nós mesmos funcionários A gente já fica observando para como reagir Quando, né, de repente acontecer algo dessa natureza